Uma das maiores dúvidas é o consumo de cimento. Quanto que eu estou gastando de cimento para produzir o meu bloco? Será que eu estou gastando muito cimento? Será que eu estou gastando pouco cimento? E a verdade é que eu posso passar números aqui para vocês, mas você tem que testar na sua empresa, testar na sua fabricação, porque existem algumas variáveis. Quais são essas variáveis? Os seus equipamentos podem influenciar se você tem uma máquina, o tipo da sua máquina, a força de prensamento da sua máquina. Se você tem uma máquina boa, moderna, potente, com força de prensamento, você pode chegar a economizar até cimento. Se você fabrica manualmente, talvez o seu consumo, provavelmente o seu consumo de cimento vai ser maior. Por quê? Você não tem aquela estrutura mecânica automatizada ali para fazer o seu bloco, então você faz manualmente, então você talvez tenha um consumo de cimento maior. Mas eu vou dar números aqui, eu posso dar números aqui, para você ter uma noção, pelo menos, se você está gastando muito cimento ou não. Então a sua pergunta é, quanto você gasta de cimento para fazer o bloco de 10? Mais ou menos, aproximadamente, o consumo de cimento para fazer o bloco de 10, ou bloco de 9, por 19, por 39, para fazer mil blocos de 10, você gasta de 12 a 13, até 14 sacos de cimento para fazer mil blocos de 10. Mais ou menos, até 14, até 15, 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 até